Olá, boa tarde. O Tairmar deste sábado, o Dia das Crianças, começa mostrando como os contadores de história conseguem fazer a garotada mergulhar no mundo da fantasia. É contando histórias que eles estimulam o interesse pela leitura. Era uma vez sete irmãos. Não tinha mãe. Ela morrerá deixando o último filho recém-nascido. O pai criara os sete filhos sozinho. As histórias saem dos livros e ganham vida. Os contadores de histórias da carochinha viajam em um mundo repleto de criatividade para tornar a narrativa ainda mais hipnotizante. O grupo apresenta personagens clássicos da literatura infantil. Utiliza elementos fascinantes como os fantoches. O objetivo é fazer com que o público mergulhe profundamente nos contos e, principalmente, provocar um encantamento pela leitura. É tão gostoso morar lá na roça Numa palhoça perto da beira do rio Só que para despertar uma paixão, é preciso primeiro senti-la. Gosto pela leitura, os contadores têm de sobra. O contador, ele é o elo, né? Entre o escritor, a fantasia e o leitor que está ali ouvindo, né? Então, não existe. Existem várias maneiras de contar a história. Eu acho que só não existe maneira para o pai e para a mãe, né? Eles têm mais liberdade para isso. Mas o importante é que o contador, quando escolheu um livro, que ele se identifique com o livro. Ele tem que se identificar com o personagem, porque ele cria aquela intimidade para poder passar para o aluno, o leitor, o público dele de maneira geral, né? O prazer do personagem e que ele tenha vontade de se tornar um amigo do escritor quando ele acabar de ouvir a sua história, né? Contar a história é, antes de tudo, um momento mágico. É isso aqui. É o que você está compartilhando com o outro. É você mostrar para a criança que, através daquela história, ela vai despertar o gosto pela leitura, né? A partir dali, a criança já parte para outras coisas. É um tudo que se complementa. O grupo Contadores de Histórias da Caroxinha existe há 15 anos em Maceió e mantém uma tradição. Minha mãe criou 10 filhos contando histórias, né? E meu avô também. Quando a gente ficava de férias, né? Os 10 filhos iam com ela e ficava de férias lá no sítio do meu avô. Ele tinha um encerado, que era aquele tipo de tecido que cobria os caminhões, não é? Ele tinha, botava no terreiro, ficava na porta dele. E dali naquele terreiro, botava para seca feijão, seca café. E quando era noite, olha, eram todos os netos lá, né? Para ouvir o vovô Leobino contando histórias. Nas nossas férias eram assim. Tradição que se perpetua com a nova geração. Maravilhoso. E agora eu estou participando e ajudando a minha mãe e o grupo. Está sendo uma experiência muito boa. E como será quando a contação é feita para o pequeno, porém exigente e belo público, as crianças? Nós ficamos curiosos e fomos conferir o trabalho do grupo de perto, nesta escola no tabuleiro do Martins, em Maceió. Os contadores de histórias da carochinha leem muito, escutam músicas, criam coreografias e cenas. Eles ensaiam, se dedicam, se esforçam. Tudo para promover um momento mágico. O encontro das crianças com o universo literário. Um encontro pra lá de especial. No começo é uma festa. Bagunça generalizada. Haja diversão. Mas quando as histórias começam, o mundo parece parar. A narrativa tem o poder de prender a atenção dos pequenos. Eles interagem, cada um do seu modo. A sinceridade e a espontaneidade típicas das crianças dão sinal. Os contadores de histórias da carochinha alcançam o objetivo. Contam e encantam. Eu achei muito legal, muito interessante, como eu adorei tudo. Como se eu estivesse dentro da história, cada história uma melhor do que a outra. E aí vai assim, né? Eu achei muito legal, um grupo bem interessante. Fala muito sobre as histórias infantis, muito legal. Camarada Sato, é assim que você foi a da gente? Momentos que vão ficar marcados nas mentes dos pequenos. Naquelas alturas, virou a viola, deu uma sacudidinha. E o sapo despecou lá de cima. Eu gostei da história do sapo e o urubu. Por quê? Porque o sapo, ele queria ir à festa, mas só que ele não podia voar. E o urubu ajudou? Ajudou não, ajudou. Muito alegria, interessante. É um mundo encantado. Quando eu era pequenininha, minha mãe contava várias para mim. Todo mundo me dá história e eu leio. Eu acho interessante. Para o grupo, aquela sensação deliciosa de dever cumprido. É contagiante, porque eu aprendi desde criança com a minha mãe, que aprendeu com o meu avô. E aí a gente repassa essa alegria para as crianças, que a gente sente a necessidade dessas crianças em obter contações de histórias, leituras dos livros, porque eles sentem necessidade disso aí. E hoje, como é que foi aqui com essas crianças especificamente? A alegria, alegria, pura energia, a gente sente no olhar das crianças quando elas transmitem aquela sensação, aquela pura adrenalina de mergulhar naquele mundo de imaginação. Hoje nós tentamos resgatar as culturas antigas, que com certeza estão muito esquecidas, depois da internet, dos vibes, da telefonia celular. As pessoas esqueceram de sonhar e contar histórias é resgatar o mundo mágico da imaginação. Música